Coração, terra de ninguém Deixa ela dançar, deixa ela dançar Deixa ela viver, deixa ela viver Ela tem swing de muro Se ela vem por cima eu peço logo socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer Ela tem swing de muro Se ela vem por cima eu peço logo socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer Dança aqui, eu tô querendo assistir Balança e eu nem preciso insistir Que tu joga com vontade essa cara de maldade Disse tudo o que eu preciso, eu descobri Eu por baixo vendo seu olho virar Na montanha-russa é Lupin sem parar Já tô chapado com esse som bolado Que o Loto produziu pra gente transar Quando eu te conheci foi no bairro Tava com giraça de copão na mão Tive, mudei o meu foco Abandonei o meu copo e perdi minha marra de brabão Ela tem swing de muro Se ela vem por cima eu peço logo socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer Amante do kank Mais gostosa do bonde Toma shot, senta forte Joga fumaça pro ar Curte o rap, eu sou funk Sua origem é o pagode No coração do Valacar Ela gosta de samba Ela tem as curvas do muro Mora na mente dos loucos Não tem amor, pelo amor Seu hobby é revoar Rasta os rádio e quer troco Senta, peça o socorro Nascava a guarda da mina Até falta o ar A moreninha mora no centro E é o centro das atenções Entrada tem seu talento Que atrai as multidões Sensual, sem sentimento Sequestrando corações É livre e leve, tipo o vento Só pra fortes emoções Ela tem as curvas do muro Mora na mente dos loucos Não tem amor, pelo amor Seu hobby é revoar Rasta os adi e quer troco Nascava a guarda da mina Hummm, me falta o ar Ela tem swing de muro Se ela vem por cima Eu peço logo socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer Você tá esclavando No picatilheiro dele Te amalangar jogando É qualidade, Champions League E não importa o campo Ela desafia o limite No bate do pandeiro Então no kick do beat Eu particularmente Nunca vi uma igual Marquinha do sol Gostosa por natural Então vem Gastar minha onda Que o resumo final É tu pelada Eu carburando Uma vela de natal Sentiu que a vida É só momento Esse daqui não volta Entendeu que a vida É um sopro E nem sempre vai refrescar Não pula não Tem tubarão Se o coração mudar Já sabe que é perigoso Dele enferrujar Porque Ela tem swing de muro Se ela vem por cima Eu falo assim Socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer L7 Swing de morro Olho o gingado dela Fico observando Tudo aqui de canto Vem dizer pra mim Que é cria de favela Fingindo que não me conhece Perguntou se eu canto Já ouviu a cara Do freio da Blaze Ela diz Não é possível Que essa é você que canta Nega, tu combina Com meu Jaguar F-Pace Vamos pra onde Só dizer que hoje Você que manda Cheirosa Samba ainda manda pra sim Tu é braba Ela disse tipo assim Eu falei danada Ela falou pra mim Vai com calma Eu quis dizer que Pela tua cara Deu nada por mim Ela tem swing de muro Se ela vem por cima Eu faço logo socorro Pelo amor de Deus, bebê Ai, 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 bebê Olha lá o que cê vai fazer A mulher independente Não se prende a padrões Ainda carrega no sorriso A coragem de ser quem ela é Jamais subestime O quão poderosa pode ser uma mulher Porque ela te surpreenderá Ela tem swing de muro E aí, tô vendo todas as faixas do EP Tá criticando a menina Agora dá uma melhoradinha Que foi? Tô com o coraçãozinho Não era terra de ninguém? Mas a ideia nunca foi criticar E sem expressar meus sentimentos É, toda mulher merece ser elogiada Apesar de qualquer uma Que passar na nossa vida Afinal A peça mais forte do jeito É uma dama, né? E aí, todo mundo A cient É uma dama, né? Falta cent